E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje, terça-feira, a Rockstar liberou, eu acho que mais dois veículos novos ou três, não sei, não vi direito, eu só tô aqui naquele que importa mais, que eu achei mais foda e eu vou mostrar pra vocês. E está aí galera, o caminhão, o nome dele é Duny, nossa, tem um esportivo aqui, um ralizinho, o nome dele é MTL Duny, eu acho, deixa eu entrar aqui pra ver, ó o ronco, ó, me liga, ó, nossa, muito foda, hein, mano? Então, o nome dele é MTL Duny, ele tá custando um milhão e trezentos reais, não, um milhão e trezentos dólares, né, e ele tem dois tipos de customização, ou melhor, dois tipos de estampa, E ele não tem como você ir lá na Los Santos Customs e trocar roda, colocar uma roda esportiva, que muitos de vocês gostam, e neon em veículos que não tem nada a ver Então não tem como você mexer no motor, e também não tem como você trocar roda nem nada, ele fica na Pegasus, então você tem que pedir, né, ele, pra mulherzinha ali, liberar pra você na Pegasus E hoje, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o desafio com ele subindo MTL Duny e também depois a gente vai descer Ele parece ser bem forte mesmo, né, apesar de ser um caminhão, esse caminhão aqui tem naquelas competições de Rally Dakar Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente deve ter ouvido falar, que é uma competição bem conhecida aí, Dakar Eita, eita, calma, 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 que eu já tô fazendo merda Ó, ó, você vê que ele é bem forte, ó, ó, só não capota Eu já dei umas batidas com ele, na hora que eu tava vindo pra cá, é normal, né, você desrespeita as leis de trânsito E vamos que vamos, ó, eu vou, caraca, ele parece ser muito, muito forte, galera E assim, a Rockstar também liberou algumas corridas, mas ela não liberou, pelo menos eu não vi, galera Se tiver, por favor, vai no Twitter agora, quando estiver assistindo esse vídeo E fala Tem sim corrida com esse caminhão, porque se tiver, eu vou gravar na hora Vou dar uma PSN pra vocês aí que estiverem assistindo o vídeo, lógico, lá no Twitter Vou tentar adicionar o máximo de pessoas possíveis E a gente vai fazer uma corrida com esse caminhão Porque, porra, como é que a Rockstar libera o bagulho e não dá opção de corridas Tem, eu vi de esportivo, de moto, mas eu não vi corridas novas lá com esse caminhão Então, é, peraí, eu nem mostrei direito pra vocês Não tem muito não, galera, é isso aqui, ó É, mas ele parece ser bem fortinho, mano, bem fortinho mesmo São duas customizações Eu comprei nas duas Mas eu vou, eu chamei só essa aqui mesmo Deixa eu ver aqui a parte de dentro Como é que é aqui a parte de dentro Vai, 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 vai Aí, filho, entra Opa Aí, ó Neralho, maneralho, moleque Então, vamos lá, já tá de dia aqui É lógico que eu não vou subir O monte Pela trilha, né, que seria bem fácil Eu vou tentar pegar uma área aqui Mais de boa Ó, quando dá a rézinha, ó Ó Vou pegar uma área de boa aqui Pra gente poder fazer isso Olha, mano, ele é muito forte, galera Muito forte mesmo É um caminhãozão que, né A Rockstar, ela colocou esses veículos com uma estabilidade muito foda, mano Uma estabilidade e uma força também De bem diferente dos carros normais do jogo Tá tendo probleminha aqui, velho De subir Lógico, eu tô querendo subir pra um lado, né Que não tem Não tem ideia, que sou moleque Vai, 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 vai Pera aí, que eu quero sair dessa parte aqui Pra mim entrar numa Aqui é a trilha, galera Aqui eu acho que fica de boa subir, né Vamos tentar subir pro outro lado Vamos tentar sair daqui Não, não, não Calma, 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 calma 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 com a potência aqui Puta que pariu É A gente vai tentar subir aqui pra um lugar alternativo Se não der certo Ai, não Não tá descendo Jesus Segura Segura, peão Calma aí, galera Que quando começa a cair assim Fica difícil Caraca, moleque Mano, 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 mano Eita, porra Desci com tudo Descer é mais fácil que subir, né Beleza Já acabou, Jéssica, né Vamos lá Então Vamos subir Opa, opa Aí, aí Aí Agora sim Agora tem que ir com calma, né, mano Porque tá ligado, né Tá ligado que o bagulho é crazy Opa, opa Uma Uma vaciladinha minha aqui Cara Só Só lá embaixo, meu Opa Vamos por aqui Vamos por aqui Essa câmera tá um pouquinho Opa, opa Aí, aí, aí Calma Calma, querido Ó Ó Ó a potência Ó a potência do garoto É quase impossível subir isso aqui com outro Com outro veículo Com outro caminhão, tá ligado Eita, 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 eita Ó, ó, galera Vocês tão vendo aí que O bagulho aqui é É foda Opa, calma Não, não, não 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 Caralho, velho Segura, segura Pera, pera, pera Pera, pera Não Para na árvore, para na árvore Aí, aí Puta Puta que pariu Vai, aí Aí É, ele com as quatro rodas no chão, né Vai, agora Sem as quatro rodas no chão Pouco difícil Aí, aí Aí Boa, boa Calma, calma, querido Não 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 Não, não vira Não vira Não vira Não vira Aí Opa Peraí, cara Que o terreno aqui tá foda, né Ó Ai, ai, ai Opa, 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 opa Segura, segura Galera, vai ser difícil Mas Dá pra perceber que ele tem Potencial, maluco Ele tem potencial, doido Eu quero virar Eu quero ficar de frente A hora que eu vou virar de frente A merda do caminhão Ó Boa Vai, vai Vamos subir aqui Vamos lá Vamos lá Acelera Opa, opa, opa Peraí Aí, 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 aí Ixi, aqui ele não quer ir não, hein Ele não quer ir não, hein Caraca, será que eu vou conseguir subir com essa Vamos, 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 vamos Aí, aí, aí Tá subindo, hein, galera Tá subindo, hein Opa Ô, ô Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai dar merda Ó, ó, ó Ó Tá indo, hein Tá indo, hein O bicho tem potência A potência quebrava, doido Aí Vai, taca, taca, taca Ô Mano, é lugarzinho estratégico Dá pra subir de buenas Mas Não pode abusar Não pode abusar Tá indo, galera Tá indo pro lugar Opa Aí, aí Mano É forte O bagulho é forte Vamos lá Vamos lá Vamos que eu vou subir Tô olhando ali no mapa Pra ver Mais ou menos a direção Ó, ó, ó Ó, 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 ó Mano, tem lugar que tô ligado Que é impossível Vou tentar Subir por lugares aqui Que, né Pelo menos as quatro rodas Ficam no chão Ih, rapaz Peraí, peraí, peraí 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 que eu acho que a gente tá na trilha Peraí, 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 peraí E agora O que que eu faço O que que eu posso fazer aqui O que que eu posso fazer aqui Pra eu não cair E sair da trilha Não quero subir pela trilha A gente poderia subir pela direita ali Mas aqui complicou, hein, galera Bom, uma boa parte ali Ele subiu, né Daquele jeito Vou tentar Mano, se eu for descer aqui Eu vou ser que vou Vai, vai O bicho vai ir lá embaixo, mano Ó, então vamos fazer assim, ó Ó Mano, vai dar merda Eu tô ligado Eu tô ligado, doido Peraí, aguenta 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 Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Não, meu Deus Vai dar merda Peraí Aí, aí, aí Essa posição que eu queria Essa posição que eu queria aqui Mano, não tem como eu passar pra lá, galera E eu queria ir naquele do lado lá, ó Porque parece que ele ali Ele sobe de boa Então, vamos tentar subir pela lateral aqui mesmo, então Ó, ó, ó Ó Ó, ó, ó Ai, ai Cusão Itacusão Vai, 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 vai Ó, aquele não Aquele não quer subir, não Não, não Não, não, não Ufa, ufa Ele deve ter a mesma potência do Monster Truck Acima, tá ligado Daquele jeito, velho Tentar sair daqui Bom, acho que agora dá pra ir pra aquele lado lá Caralho Caralho Boa, 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 boa Não, 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 não Aí, aí, aí Boa Boa, boa, boa Agora é só a gente virar Que eu acho que por aqui dá pra subir, galera Eu só não sei se essa chuva Ah, essa chuva vai atrapalhar, velho Peraí, peraí Eu preciso virar ele de frente, mano Ele de lado é muito perigoso Aí Aí, 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 aí Agora a gente Aí, boa Mas eu acho que a chuva vai atrapalhar É Não é o que se esperava, né, mano Vamos tentar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, ó, ó Ó a potência Ó a potência Caralho Uh, moleque Potência aqui, maluco Potência aqui é braba, velho Vamos lá, vamos lá A gente vai subir Não, 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 Petra Filha da puta Ô, louco, moleque Na chuva Na chuva, hein Bom, vamos pegar esse Ó, ó Ó Ah, aqui vai dar merda Tô ligado Ali se eu acelerasse Eu tenho certeza que eu ia Segura, 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 segura Segura Segura, aí Não Virou Virou, vira, 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 vira Ó, ó, ó Essas pedras vão foder Vou foder com o bagulho Aí, aí, aí Subiu, vamos dar uma respirada aqui Bom, a gente tá quase em cima, mano A gente tá quase em cima do Do, do, do Do Montillard, velho Só precisa manter calma aqui Ó, mano, aqui Aqui vai ser perigoso Vou ter que fazer assim, ó Vim aqui de ladinho E tentar virar aqui, ó Ó, ó, ó Ai, 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 ai Não Não, 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 não Não capota, não capota Segura, 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 segura Segura Aí, vai de ré, vai de ré Vira aqui, vira aqui Mano, prevejo altas Altas renses com esse veículo Aí, aí, aí Boa Pegamos um lugarzinho aqui legalzinho pra subir, galera Ó, agora a gente vai pra cá, ó Ó, calma, calma, meu querido Calma, meu querido Ô, 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 ô Tá dando de duas rodas, velho Nossa, que que é isso? Que que é isso? Vai, vai, vai Boa, meu querido Boa, garoto Aí sim, doido Uh Mano Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá No Monte Chillard Galera Esse Caminhãozão aqui É O bicho Mesmo na chuva Ele foi, moleque Ele foi Foi lindo Olha isso Estamos no topo Do Monte Chillard, velho Caralho Aí sim Galera, muito foda A gente vai finalizar o vídeo aqui Descendo com ele Com tudo Espero que ele não exploda Então É Se tiver corrida já Dele Não sei se vai ter Se a Rockstar criou Alguma corrida dele Mas se criou É Vai lá no Twitter Me avisa lá Me avisa lá Que a gente vai gravar rapidão Beleza Com vocês aí Vou tentar Chamar o máximo de pessoas possíveis E Vou esperar Parar a chuva aqui Pra gente Descer Com essa Belezinha Que Tá Do caralho Beleza Então vamos lá Galera Já troquei aqui De caminhão Olha só Eu peguei aqui O modelo 2 Modelo 2 Dele E agora a gente vai descer Já que a gente subiu Subimos aí na raça Moleque E espero que não exploda Beleza Então vamos lá Galera Vamos descer aqui E foda-se Tá ligado Foda-se Vamos lá Nossa Nossa Opa Já deu uma travada Aqui Eita Cusão Eu acho que ele vai Ele aguenta Cara Ele não vai explodir Não 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 Eita Porra Caralho Nossa Pigalou tudo Caceta Vamos tentar fazer isso Agora Ó Ó Ó Caralho Doido Nossa 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 Caceta Nossa Nossa Eu tô descendo Naquela partezinha Bem chata Aquele meinho Caralho Ele é muito forte Na moral É muito forte Cara Vai 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 Nossa Tá Tá arregaçando Tudo Vai 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 Meu Deus Rampa 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 Ah Eu queria ter rampado ali Cara Ele vilou de lado Caceta Moleque Sai daí Sai daí Sai 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 Cantada de pneu Aqui Que a gente passa Bateu Foi Uhul Chegamos aqui Ufa Moleque Aê Bom pessoal Tá aí O MTL Duny O novo caminhão Espero que saiam Muitas corridas Com esse veículo Que vai ser do caralho Acho que a galera vai Fazer uns bagulhos Bem foda Mesmo Vai ter Tem gente Tem gente que não gosta Muito de andar Nesse No Monchiler Eu acho maneiro E esperamos Esperamos até o dia Caraca Tô tretando Com o trem Aqui Bate Uhul Bom Vamos esperar a galera Criar as corridas Vai ter muitas corridas Assim no canal E é isso É galera Se gostou Clica no gostei Desenvolvendo os favoritos Inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui